Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está num período de muita chuva, assim, onde o solo está muito encharcado, é com o manejo de solo. Então, um solo quando está encharcado, principalmente se ele for argiloso, a gente tem que evitar pisoteio na área, passar maquinário. Então, não pode deixar entrar trator, não pode deixar entrar caminhão, máquina, essas coisas pesadas, porque se for um solo argiloso, ele tem grandes chances de compactar. Por exemplo, aqui eu peguei a amostra de um solo aqui da minha área, e aqui o solo é bem, bem, bem argiloso mesmo. Então, um solo argiloso, ele você consegue moldar, tá vendo? Eu moldo ele. E ele não esborroa com facilidade, ó. Eu aperto ele aqui, porque ele está bem, né? E, ó, ele não esborroa, eu moldo ele, ó. Porque ele está bem úmido, então ele virou uma massinha. Então, se ele estiver assim no solo e eu passar com um caminhão pesado, você está fazendo o quê? Você está moldando laje, ó. Você está passando com o caminhão, então você está moldando uma laje. A hora que secar isso daqui, ela vai secar nessa forma, assim. Com os poros que existiam aqui, eles foram pressionados, então saiu todo o ar, saiu a água e ficou o quê? Uma laje densa. Então, na hora que secar, vai secar assim, então seu solo vai ficar compactado. Então, vamos lá.